O que é que assinou? Não, eu sou mãe nem, pode deixar para ela. Não, elas queriam ter passado com o nome dela e ela não tem que assinar. Tem que botar no seu endereço, tudo. Na parte de proprietário. Eu vejo ali. Passaram para a sua propriedade, agora tu tem que assinar. Porque aí comprova, aí a gente está fazendo um monte de copinada que a gente tinha que fazer para o CBH, entendeu? Porque quando ele tem um, ele tem um dobro. E aí eu paro, como é que vai? Ele paga com essa porta ou não? Tem um boleto. Ah tá, tem um boleto aqui, né? Tem um boleto da Constituição. Tá, deixa com o nome. Então tá, beleza. Meu, graças a Deus, não precisa fazer tão certo. Por quê? Eu vou entrar. Como assim? Nesse ano, acho que eu não vou entrar. Ah tá, porque eu não vou entrar. Fechando, não tem problema. Não, de repente a gente brinca na última prova, mas também paga toda a taxa. Ah, sim, claro. Pra depois entrar só na última prova. É meio ridículo, né? Apesar que dá pra pagar por uma prova, né? Porém, vendo? Aham. Não tem muito por que fazer isso. Mas é que também aí no final, porque ele já vai pegar a 2 e a 3, ou a 3, ou a 3zinha, né? O bom é isso, assim, né? Vai... Não, eu sei disso, por isso mesmo. Até ele já pega a 3. Não, é só pra ir junto um dia, entendeu? A última é na minha casa. Sim, bom. A minha casa. Porque as elementais não são dificultas também. Uhum. Entre 1, 2 e 3, as elementais não tem muita diferença. Eu não vi a 3. A 1 pra 2 é praticamente a mesma coisa, só que no lado contrário. Não, eu a 3 é a mesma coisa. A 2 tá muito mais atrasada, dá o tempo pra ele. Eu tô comenteando um histórico meio estranho também. É. Não adianta forçar. A 2 tá muito mais atrasada... What�aker do A parede que está gained ouro. A 3 que me efe. A 3 tá muito mais atrasada. A 1 tá muito mais atrasada. A Kerryabe que está nos tentando... Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Muito bom, né?